A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, queira, por favor, manter-se de levantar-vos para ouvirmos o Inno Nacional de Portugal. Por favor, permaneçam para o António Nacional de Portugal. Inno Nacional de Portugal 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amazão! Amazão! Dois gallemais agora e ven parentes. Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Matou! Um abraço e ele anymore! Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Obrigado. 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 Tempo minimo adicional, 1 minuto. Minimum additional time, 1 minuto. Obrigado. Gol, Portugal. Gol, Portugal. Score player number 3. Marcão, camisão atrás... Rodrigo Mendes. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Goal. Vamos lá. 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 Vamos lá.